Atrás, Canecinho, joga lá pra área, Vitor Roque! Gol! A cobrança de pênalti com o Paradinho, inspirou a movimentação do Danilo E bateu no meio do gol, 5 minutos de segundo tempo O Cruzeiro aumenta, 2 para o Cruzeiro Pedro Castro vai direto, o Danilo deu rebote, a chance é do... Gol! Gol!